Imagine uma mãe que enfrenta o seu pior pesadelo, a perda de um filho. Agora imagine que esse pesadelo não acontece uma, mas várias vezes. Diana Lumbrera passou por essa tragédia repetidamente, perdendo seus filhos de forma inexplicável e devastadora. Cada falecimento era um golpe doloroso, deixando todos ao seu redor perplexos e também solidários com a sua dor. Mas à medida que os anos passaram e os mistérios se acumularam, começaram a surgir perguntas. Como poderiam tantos acontecimentos ruins na vida de uma única pessoa? Seriam esses eventos frutos de uma série de infortúnios ou haveria algo mais sombrio escondido por trás dessas perdas? Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E como sempre, antes de começarmos o caso, não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever no meu canal. É bem rapidinho e me ajuda muito, nós vamos alcançar aí a marca de 100 mil inscritos e eu conto muito com o apoio de vocês. E um recadinho muito legal que eu quero dar pra vocês é que essa semana nós vamos estrear um novo quadro aqui no caixa de Pandora, que é o PandoraCast. Será toda quarta às sete da noite ao vivo pra vocês. Essa quarta a gente vai entrevistar o jornalista Ricardo Feltrin, que vai trazer várias atualizações de casos que eu já abordei aqui no canal e também as últimas notícias. E eu conto com vocês, conto muito com a audiência de vocês, estaremos lá ao vivo pra gente conversar. Então não se esqueça de sintonizar no caixa de Pandora, quarta-feira, às sete horas da noite. Bom pessoal, também não se esqueça de me seguir na rede social de fotos, que estará aqui na tela. Se você está assistindo o meu vídeo, tira um print de tela e me marca lá na rede social de fotos, que eu vou repostar vocês e também me manda uma mensagem. Bom, então é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Diana Lumbrera nasceu em 21 de novembro de 1958, no Texas. Ela era a filha mais velha de Alvino Lumbrera e Juanita Hernandes, que tinham apenas 19 anos quando se tornaram pais. De origem latina, a família tinha sete filhos no total, e eles viviam em uma casa bem modesta, com muitas dificuldades. Durante a infância, a Diana enfrentou uma doença chamada poliomielite, uma doença viral que pode causar paralisia. Apesar de ter enfrentado esse desafio na sua infância, ela conseguiu se recuperar e levar uma vida relativamente normal. Aos 13 anos, por razões desconhecidas, ela decidiu abandonar a escola. E parece que seus pais aceitaram bem essa decisão. Ainda na adolescência, a Diana se casou com um homem chamado Rodolfo Carrilho, de 18 anos. E o casal se mudou pra cidade de Bovina. Essa é uma pequena cidade do interior, localizada no condado de Parmer, no estado do Texas. Daquele tipo que todo mundo se conhece, uma cidade bem pequena. E o casamento deles durou apenas um ano, devido a brigas constantes que eles tinham. O Rodolfo alegava que a Diana era excessivamente amigável com outros homens, então ele tinha ciúmes dela. Após a separação, a Diana conheceu um outro homem chamado Lionel Garza. E ela se casou com ele em 1974, com apenas 17 anos de idade. Desde o início, o relacionamento deles foi muito conturbado. Eles tinham muitas discussões, eles se separavam, depois voltavam. Então, era um relacionamento muito dramático. Apesar disso, eles tiveram quatro filhos juntos. Os primeiros foram Melissa, nascida em 1975, Joana, em 1976 e José Lionel, em 1977. Infelizmente, a saúde dos filhos deles parecia muito frágil. A Diana parecia, pra quem via de fora, uma mãe muito dedicada. Ela levava eles ao médico sempre que fosse necessário. Ela passava noites no hospital com os filhos. Porém, nessa história, tem muito mais do que se podia perceber à primeira vista. Por trás da fachada de uma boa mãe, a Diana escondia um segredo terrível. A primeira tragédia que atingiu a família foi quando a Joana, com apenas três meses de vida, começou a sofrer convulsões fortes. Nessa época, o José Lionel ainda nem sequer tinha nascido. A Diana levou a bebê ao hospital comunitário de Bovina, mas ela chegou lá tarde demais. A Joana já estava sem vida quando chegou ao hospital. A Diana ficou em estado de choque. Ela relatou que a menina havia tido convulsões e tinha parado de respirar repentinamente. E com base no que a Diana falou para os médicos, eles atribuíram a morte da menina à asfixia causada por um transtorno convulsivo. Eles não consideraram que seria algo que deveria ser analisado mais profundamente, então não precisaria de uma autópsia. Ao retornar para casa, a família começou a enfrentar uma nova realidade, com uma filha a menos. Toda a vizinhança se comoveu com a perda devastadora que eles haviam sofrido, uma família tão jovem ter sofrido uma tragédia desse tipo. Porém, ninguém poderia imaginar que uma nova tragédia estava prestes a abalar ainda mais essa família. Em 1977, nasceu o José Lionel. E com apenas dois meses de vida, em 10 de fevereiro de 1978, ele foi levado pela Diana a um hospital. Ele também tinha sofrido convulsões súbitas e havia parado de respirar repentinamente, conforme a Diana relatou para os médicos. Apesar de chegar ao hospital ainda com vida e ser reanimado com sucesso, os médicos não conseguiram identificar o que estava causando essas convulsões no bebê. Eles então decidiram transferir o pequeno José para uma unidade de cuidados intensivos pediátricos, para tentar fazer uma análise mais detalhada da saúde dele. Após alguns dias, o estado do José Lionel parecia estável. Porém, na madrugada de 13 de fevereiro, o alarme de emergência do quarto onde o bebê estava simplesmente disparou. A enfermeira, que estava de plantão, correu para verificar o que estava acontecendo e, chegando no quarto do bebê, ela estranhamente encontrou a Diana se afastando do berço. Como eu falei, naquela tarde o bebê parecia estar melhorando, mas quando a Diana ligou para o marido para falar sobre a saúde do filho, ela disse que ele estava em estado crítico. Infelizmente, parecia que ela tinha tido uma premonição. Pouco depois das seis e meia da tarde, uma enfermeira viu a Diana saindo correndo do quarto, chorando e, ao verificar o que estava acontecendo, ela encontrou o bebê com a pele roxa e sem respirar. Apesar dos esforços da equipe médica, que tentou reanimá-lo por 30 minutos, o José Lionel não resistiu. Se a primeira morte já abalou a família e também toda a comunidade ali da vizinhança, a segunda foi ainda pior. Ninguém conseguia entender como essa família iria enfrentar outra perda de um filho em tão pouco tempo. E, claro, que um casal que já tinha muitas brigas e discussões, como era a relação da Diana com o marido dela, diante de uma situação terrível dessas, o convívio piorou ainda mais. As tensões entre o casal só aumentavam dia após dia. A primogênita Melissa parecia ser a mais saudável entre os irmãos, e ela já estava com três anos de idade nessa época. Enquanto isso, seus irmãos não sobreviveram mais do que três meses de vida. A Melissa, enquanto isso, era uma menina alegre, brincalhona, cheia de vida, e o Lionel adorava passar as manhãs brincando com ela antes de ir trabalhar. Ele aproveitava cada momento feliz que ele tinha com a sua única filha sobrevivente. Porém, em menos de oito meses após a morte do José Lionel, a Melissa também adoeceu subitamente. Em 2 de outubro de 1978, a Diana levou a Melissa à emergência do hospital. Mas, infelizmente, a menina já chegou ao local sem vida. A Diana relatou novamente um episódio de convulsões estranhas, seguido de um falecimento muito rápido, e o laudo de um patologista atribuiu a morte à broncorrespiração, que seria a asfixia causada pela aspiração de conteúdo estomacal. E, com isso, o caso acabou sendo encerrado. Após a perda dos três filhos, a relação entre a Diana e o Lionel se deteriorou de forma completamente irreversível. E, em 1979, o casal decidiu se divorciar. Após ficar solteira, a Diana dificilmente ficava sem se relacionar com outros homens. Porém, no mesmo ano, a Diana acabou engravidando e dando à luz a sua quarta filha, com seu agora ex-marido Lionel, que era a Melinda Ann Garza. A Diana, já adianto para vocês, ao longo do tempo, teve mais três filhos fora do casamento, cada um com um pai diferente. Em 8 de outubro de 1980, mais uma tragédia aconteceu. Porém, dessa vez, foi com uma criança que não era a filha da Diana. Naquele dia, ela tinha saído para passear de carro com a Erika Alemã, que era uma bebê de apenas seis semanas de idade, filha de uma prima da Diana. Ela deixou a bebê aos cuidados da Diana, porque elas iriam passear juntas. A Diana se ofereceu para passear com a bebê. Porém, logo quando a Diana saiu de casa, 30 minutos depois, ela chegou correndo à emergência do hospital. Ela estava junto com a Erika nos seus braços, que já estava sem vida. A Diana contou a mesma história de sempre. Ela falou que a bebê estava tendo convulsões repentinas, seguidas de um fim trágico. Mesmo com tudo de ruim que já tinha acontecido quando os bebês estavam sob o cuidado da Diana, e também a coincidência de sempre ir parar no mesmo hospital com a mesma alegação de que o bebê estava sofrendo com convulsões, ninguém da equipe médica ou da família desconfiou da Diana. Mesmo ela sendo sempre a última pessoa a estar com esses bebês que faleceram. Dois anos depois, a Melinda, a quarta filha da Diana e do Lionel, nem chegou ao hospital. Em 17 de agosto de 1982, a menina de apenas dois anos de idade foi declarada sem vida em casa, com a causa atribuída oficialmente à insuficiência cardíaca aguda devido a uma condição congênita. Até aquele momento, cinco crianças haviam falecido em circunstâncias semelhantes sobre os cuidados da Diana. Mas na comunidade, apesar de rumores já circulando a região, ninguém fez nada. E os médicos também não achavam que a Diana poderia estar provocando aquilo de alguma forma. Como eu falei, após o divórcio, a Diana se viu uma mulher livre e raramente ela estava sem companhia masculina. Como resultado, ela teve mais dois filhos de pais diferentes e ela era muito negligente com essas crianças. Quinze meses depois da morte da filha da sua prima, em 1983, a Diana deu à luz a Christopher Daniel Lumbria, de pai desconhecido. Em 25 de março de 1984, esse menino foi levado ao hospital por uma infecção no ouvido. Não tinha qualquer complicação maior aparente. Três dias depois, a Diana voltou à emergência com ele, porém, infelizmente, o Christopher estava sem sinais vitais. A causa da morte no hospital foi classificada como sepsemia, uma infecção grave generalizada. Curiosamente, os exames realizados na criança, na visita anterior, não demonstravam qualquer sinal de infecção. Porém, essa discrepância nos exames foi considerada como um evento inexplicável. Em 1985, a Diana se mudou para Garden City, no Kansas. Pouco depois, ela engravidou de outra pessoa e ela deu à luz ao José Antônio Lumbria, em 21 de fevereiro de 1986. O pequeno José sobreviveu por quatro anos e três meses sob os cuidados da sua mãe. Até agora, ele era o filho que tinha sobrevivido mais tempo entre os que a Diana havia dado à luz. Em 30 de abril de 1990, a babá do José ligou para a Diana no seu trabalho, informando que o menino estava vomitando e com febre alta. A Diana, então, saiu do seu trabalho imediatamente para buscar o filho e ir até o médico da cidade. Ela falou que ele tinha apresentado convulsões, que era algo bem misterioso que estava acontecendo, que o menino estava com dor abdominal e vômitos. O médico não conseguiu encontrar nada que pudesse estar causando tudo isso na criança, mas ele deu uma receita de antibióticos para que o menino fosse medicado em casa. Acontece que, estranhamente, a Diana não se preocupou em comprar esses remédios para medicar o seu filho. No dia seguinte à tarde, já era dia 1º de maio, o hospital recebeu uma ligação anônima de uma mulher, relatando que os lábios do seu filho estavam azuis e que ele não se movia. Pouco depois, a Diana chegou até a sala de emergência com o José Antônio nos seus braços, novamente sem vida. Acontece que, dessa vez, diferente das outras vezes, o hospital fez uma denúncia. Os funcionários do hospital notaram vários detalhes suspeitos no comportamento daquela mãe. E eles decidiram que deveriam acionar a polícia para investigar o que, de fato, tinha acontecido com aquele menino que já chegou sem vida nos braços da sua própria mãe. O detetive James Hawks foi nomeado para tomar conta do caso e ele interrogou a Diana durante horas. Ele descobriu que todos os filhos da Diana tinham falecido de causas misteriosas ao longo dos anos. E, diante dessa informação, as autoridades do Texas também começaram a investigar a Diana. Afinal, os outros filhos dela tinham falecido no Texas e não no Kansas. Eles descobriram que cada um dos filhos da Diana tinha um seguro de vida por quantias entre 3 mil dólares e 5 mil dólares, o nome deles. E, no caso da Melissa, uma segunda pólice de seguro foi comprada um dia antes da menina falecer. Além disso, a Diana foi a única pessoa que viu esses supostos episódios convulsivos que ela alegava que seus filhos tinham. As autoridades chegaram à conclusão, diante disso tudo, que as consultas médicas que a Diana levava aos seus filhos tinham sido apenas como uma desculpa para fingir que a criança estava doente. Porque o padrão era sempre o mesmo. Ela ia para o médico, ia a alguma consulta, falava que a criança estava doente e não se passava nem uma semana, a criança piorava e falecia. No interrogatório, ela admitiu ser a mulher que ligou para a emergência naquele dia. E, quando questionada se ela havia sufocado o José Antônio com o travesseiro, ela respondeu que não tinha sido com o travesseiro. Então, ela não negou que tinha sufocado o menino. Ela apenas negou que tinha sido com o travesseiro. Para o detetive, aquilo era praticamente uma confissão. E que, diante disso, ele poderia prender a Diana. E foi isso que ele fez. E, finalmente, ela foi acusada de crime em primeiro grau. De ter tirado a vida do seu próprio filho. As autoridades do Kansas foram as primeiras a indiciar a Diana como uma criminosa. E ela foi indiciada pela morte do José Antônio. Como as autoridades do Kansas haviam noticiado o Texas sobre o que estava acontecendo, em julho de 1990, um grande júri do condado de Parmer, no Texas, indiciou também a Diana por ter tirado a vida da Joana, da Melinda e da Beliça. E o condado de Castro indiciou a Diana pelo crime contra a vida da Erika Aleme, a filha da sua prima. Ela foi julgada e condenada no Kansas no outono de 1990, porém, a condenação foi revogada em 11 de dezembro de 1992. E o novo julgamento foi agendado. Enquanto o processo estava em andamento no Kansas, pelo caso do José Antônio, as autoridades do Texas iniciaram sua própria investigação sobre a morte das outras cinco crianças. Entre o primeiro e o segundo julgamento no Kansas, a Diana declarou que não iria contestar as acusações por ter tirado a vida de duas crianças no Texas. Isso significa que o acusado não admite a culpa, mas também não nega. Apenas aceita a condenação. Em abril de 1993, um novo julgamento foi realizado em Garden City, que iria no Kansas contra a Diana. Mas foi decidido pelo juiz que não poderiam citar os crimes que ela havia cometido no Texas, porque ali seria um julgamento apenas pelo crime que ela cometeu contra o seu filho no Kansas. Durante as audiências, os testemunhos destacaram a personalidade manipuladora que ela tinha, que sempre buscava ter a atenção das pessoas. Ela queria que as pessoas sentissem dó dela. E ela também se aproveitava disso tudo para obter benefícios financeiros. Durante o julgamento, dois testemunhos cruciais vieram à tona no caso da Diana. Um do seu chefe e outro de um funcionário de uma cooperativa de crédito. Os dois detalharam como a Diana usava histórias falsas de desgraças familiares para se beneficiar financeiramente. Entre suas mentiras, que ela já tinha contado para esses dois homens, ela inventou que o José Antônio tinha sido diagnosticado com leucemia e que seu pai tinha perdido a vida em um acidente de carro. E essas coisas nunca aconteceram. Essas histórias comoveram muito o funcionário da cooperativa de crédito e por isso ele deu a ela um empréstimo de 850 dólares. Os promotores tinham também outras evidências bem robustas contra a Diana. Eles mostraram ao júri que o José Antônio tinha um seguro de vida em seu nome no valor de 5 mil dólares quando ele morreu. Isso deixava bem claro a intenção da Diana em tirar a vida dos seus filhos para colocar a mão no dinheiro da pólice de seguro deles. Além disso, a evidência médica apresentada pelas testemunhas de acusação foram muito contundentes contra a Diana. No tribunal foi relatado que quando a Diana levou o corpo do José Antônio até o hospital, ele foi direcionado na mesma hora para a sala de emergência e os médicos fizeram de tudo para reanimá-lo. Após várias tentativas, o pediatra Michael School declarou que o menino havia falecido às 10h25 da noite. A médica cirurgiã que esteve durante esse atendimento de emergência testemunhou que observou três sinais físicos que a levaram a suspeitar que a morte não tinha sido natural e sim provocada por asfixia. A primeira delas é que José Antônio apresentava no rosto e também nas pálpebras pequenas manchas vermelhas que indicavam hemorragias na pele. A localização dessas manchas sugeria que ele tinha sido asfixiado. O segundo ponto é que ao inserir um tubo na traqueia do José Antônio não houve obstrução. Seus pulmões estavam bem limpos também. Isso indicava a ausência de causa interna para a falta de oxigênio. E o terceiro, ao inserir uma sonda nasogástrica, eles descobriram comida no estômago, mostrando que José Antônio não havia vomitado há algum tempo. Considerando que os pulmões estavam limpos e que ele não havia vomitado, qualquer obstrução interna que poderia interromper sua respiração fazendo ele se asfixiar foi descartada. Então, a única explicação possível era que ele havia sido sufocado. Outra evidência de grande valor foi o laudo da doutora Iva, a patologista que realizou a autópsia no corpo do menino. Suas observações e conclusões coincidiam com as da outra médica, apontando que realmente a asfixia era a causa da morte. Como parte da necrópsia, um oftalmologista também foi convocado por essa patologista. Ele examinou as marcas nos olhos do José Antônio e ele concluiu que o falecimento não poderia ter sido resultado de causas naturais. A acusação trouxe ao tribunal também o doutor Michael Baden, um patologista forense que apresentou sua conclusão de que o José Antônio havia sim sido sufocado. Quando chegou o momento da defesa chamar suas testemunhas, eles chamaram seus próprios especialistas para apresentar suas opiniões sobre a causa da morte da vítima. O doutor William Eckert realizou uma segunda autópsia no corpo do menino. E esse doutor testemunhou que ele possuía sim infecções inflamatórias crônicas em vários órgãos. Ele afirmou também que as marcas nos olhos eram resultado de alguma doença e que não havia qualquer evidência de asfixia. A sua conclusão é que o menino havia falecido por causas naturais. Além disso, esse médico declarou que os órgãos do José Antônio, incluindo o coração, os pulmões e o fígado estavam normais e que não havia qualquer sinal de ato criminoso por parte da mãe. Porém, os promotores contestaram essa afirmação. Eles falaram que o doutor William nunca havia examinado esses órgãos porque todos esses órgãos haviam sido removidos durante a primeira autópsia e não foram recolocados no corpo. Então, não havia como ele concluir que os órgãos estavam bons ou ruins. Outro médico foi chamado no julgamento o doutor Charles Reiner, um patologista pediátrico de Columbus, em Ohio, e ele baseou seus testemunhos nos laudos da autópsia da doutora Eva e do doutor William, além também de usar exame de algumas amostras de tecido. Ele testemunhou com base nisso que o José Antônio tinha de fato uma infecção viral, mas que por si só não era o suficiente para tirar a vida do menino. Ele também sugeriu que a infecção poderia ter inflamado o nó átrio-ventricular do coração, que por sua vez poderia produzir morte súbita por fibrilação ventricular. Acontece que essa hipótese era praticamente impossível de verificar, porque nenhuma das autópsias tinha examinado o nó átrio-ventricular do coração de José. Então, era apenas uma hipótese que nem ao menos tinha sido averiguada nos exames. Diante disso, ela foi completamente descartada. Após menos de uma hora de deliberação, o júri declarou a Diana Lumbuera culpada pelo crime contra o seu filho José. E ela foi condenada à prisão perpétua com mínimo de 15 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. Mas esse caso não acaba aqui, afinal, outras seis crianças tinham sido vítimas das mãos macabras da Diana. Paralelamente, conforme eu falei, os outros processos judiciais já estavam avançando. Em julho de 1990, um grande júri do condado de Parmer, no Texas, acusou a Diana de ter tirado a vida de Joana, Melinda e Melissa Garza. Posteriormente, o condado de Luboc apresentou acusações pelo falecimento de José Lionel Garza, enquanto o condado de Castro a acusou no caso da Érica Aleman, a filha da sua prima. Em 10 de setembro, em meio a essa série de julgamentos, o Lionel Garza, o segundo marido da Diana e pai de quatro das crianças falecidas, ficou chocado diante da condenação da sua ex-esposa pelo falecimento do José Antônio. Finalmente, caiu a ficha dele de que ela poderia estar envolvida nos outros casos de falecimento. O Lionel admitiu que, após perder o terceiro filho, ele realmente começou a suspeitar da sua esposa. Porém, ele falou que achava muito difícil acreditar que uma mãe pudesse fazer isso contra seus próprios filhos. Ele disse que se recordava de ter brincado com a Melissa antes de ir para o trabalho e que ela estava muito bem de saúde. E quando ele voltou, simplesmente a sua filha estava sem vida. Ele falou que não compreendia como tudo tinha acontecido. na época, ele ficou desconfiado da Diana e por isso que ele pediu aquele divórcio. Esse foi um dos motivos do divórcio. Porque, àquela altura, também o relacionamento dele se tornou completamente insustentável, com ele desconfiando da sua própria esposa. Após receber a sentença no Kansas, a Diana foi levada de volta ao condado de Parmer, no Texas, para enfrentar agora três acusações de ter tirado a vida de suas três filhas. Como eu falei, no Texas, as autoridades descobriram que cada um dos filhos da Diana tinham seguros de vida, com valores que variavam de 3 mil dólares a 5 mil dólares. No caso da Melissa, a suspeita de interesse econômico era ainda mais evidente, porque a Diana adquiriu uma segunda pólice de seguro um dia antes da menina ter a vida tirada. Então, era uma coincidência muito estranha. Além disso, a Diana era a única testemunha dos supostos episódios convulsivos das crianças, que os médicos não conseguiam explicar. Nenhuma outra pessoa tinha visto aquelas crianças terem convulsão. Apesar de todas essas evidências contra ela, a família Lumbrera defendia a Diana. Eles diziam que algum erro havia sido cometido pelas autoridades, porque a Diana era uma mãe amorosa, dedicada, que trabalhava incansavelmente para dar uma vida boa aos seus filhos e que jamais faria algo do tipo. Sem uma explicação lógica ou científica para a morte das cinco crianças, os parentes afirmavam que a mãe do Lionel, a ex-sogra da Diana, havia simplesmente lançado uma maldição sobre eles, dizendo que todos os filhos dela morreriam antes de se tornarem adultos. Porém, a gente não pode esquecer aqui que a filha da prima da Diana de apenas seis semanas também faleceu quando estava aos cuidados dela. Amigos e familiares da Diana continuaram defendendo ela e questionando as acusações. A Elódia Flores, uma de suas tias, insistia que a Diana era uma mãe amorosa que sempre colocava seus filhos em primeiro lugar. Outros familiares também não compreendiam por que a possibilidade de uma doença ter causado as mortes das crianças tinha sido descartada. Também a Elvernandes, outra tia da Diana, defendia a hipótese de que os filhos da Diana poderiam ter nascido com o mesmo problema de poliomielite que a Diana sofria quando criança e essa poderia ter sido a causa da morte de todas elas. Então, assim, eles acreditavam em mil teorias, menos que a Diana era culpada. Além disso, até o tema racial também foi mencionado como uma possível explicação para a alegação de injustiça que cercava o caso. O Robert O'Vera, o primo da Diana, questionou a investigação. Ele argumentou que ela estava sendo tratada injustamente por causa da sua origem latina. Ele chegou a sugerir também que as acusações eram uma tentativa da polícia de obter uma boa publicidade. Por outro lado, o Lionel, o segundo marido da Diana e uma das vítimas desse caso, afinal, ele teve os seus filhos arrancados dele, negou que a mãe dele tivesse amaldiçoado a família. Ele falou que aquilo nunca aconteceu. O Lionel afirmou também que sua ex-esposa nunca mencionou ter tido uma conversa desse tipo com a sogra, que aquilo era uma invenção completamente nova. Com tudo isso sendo falado repetidamente, o ajudante do xerife do Condado de Parmer, o Richard Bohan, que auxiliou toda essa investigação que aconteceu no Texas, falou que era completamente irrelevante esse argumento de bruxaria e maldições. Todos que conheciam a Diana sabiam que ela tinha crenças no sobrenatural. Ela acreditava muito em curandeiros, em magias, essas coisas. Seus familiares continuaram a defendendo como uma mãe devota, como uma mulher íntegra, mas a principal preocupação da Diana com a sua equipe de defesa nesse momento era evitar uma pena capital no Texas, que parecia iminente devido à gravidade dos crimes que ela havia cometido. E houve uma surpresa para todos que acreditavam na sua inocência. Acontece que a própria Diana se declarou culpada de ter tirado a vida da Melissa. A confissão da Diana veio fruto de um acordo com a promotoria e se ela fizesse essa declaração, as acusações relacionadas à morte da Melinda e da Joana seriam retiradas. Um julgamento abreviado ocorreu no Condado de Parmer, onde ela foi condenada à prisão perpétua. No Condado de Lubock, no Texas, ela recebeu uma terceira sentença de prisão perpétua após se declarar inocente da morte de José Lionel, o único filho homem que ela teve com seu marido. Os outros dois filhos homens eram de pais desconhecidos. O Condado de Castro, onde ela seria processada pelo caso da Érica, a filha da sua prima, optou por não levar o julgamento adiante, porque eles queriam evitar custos judiciais, levando em conta que a Diana já tinha sido acusada por três prisões perpétuas. Após concluir os julgamentos no Texas, a Diana voltou ao Kansas para cumprir a sua primeira sentença. Em 30 de junho de 2005, ela conseguiu obter liberdade condicional no Kansas e foi transferida diretamente para o Texas para cumprir a sua segunda sentença de prisão perpétua pelo Condado de Palmer, seguida pela terceira sentença do Condado de Lubock. Até outubro de 2023, a Diana Lombreda permanecia na prisão feminina em Gatesville, no Texas, após o seu último pedido de liberdade condicional ser negado em 2018. Segundo o Departamento de Justiça Criminal do Texas, a Diana é considerada uma ameaça contínua à segurança pública. Durante toda a pesquisa que eu fiz aqui para esse vídeo, não foram encontradas informações atualizadas sobre esse caso. Também não há indícios de que a Diana tenha sido submetida a exames psiquiátricos ou psicológicos para verificar se havia algum problema de saúde mental que a levasse a tirar a vida das sete crianças indefesas e para muitos esse é considerado um dos casos mais aterrorizantes da síndrome de Munchausi, se eu estiver pronunciando da forma correta. Essa síndrome é muito conhecida por envolver cuidadores que inventam doenças ou então provocam síndromes reais, principalmente em crianças, para se vitimizarem e chamar a atenção das pessoas ao seu redor. E frequentemente isso acaba resultando com certeza em consequências fatais, como foi o caso da Diana. Um por um, a Diana Lumbrera enterrou cada um dos seus seis filhos. Durante os enterros de cada um deles, ela chorava, desmaiava e implorava de joelhos para que seus pequenos voltassem, enquanto os pequenos corpos eram baixados ao chão. Em um período de 14 anos, cada uma das crianças teve a vida tirada antes do quinto aniversário. Embora a acusação tenha alegado uma motivação econômica devido às apólices de seguro associadas aos filhos da Diana, essa justificativa não explica o crime contra a vida da filha da sua prima. O fato é que, pelo número de vítimas atribuídas a ela, a Diana é considerada uma criminosa em série e seu nome será lembrado como uma das mães mais cruéis da história criminal dos Estados Unidos. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Deixa aqui para mim nos comentários o que você achou. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.